Fala galera aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje eu trago aí o filme dublado de Kimetsu no Yaiba Bucky, finalmente! E galera, eu trago aí várias informações referentes ao filme aí de Kimetsu no Yaiba Vocês falam assim, Bucky, mas no cinema vai ser dublado Galera, não vai ser dublado Acabei de ver aí, tanto no site aí da Cinepolis, UC Cinema e Cinemark Todos esses vão estrear o filme legendado Como eu vinha falado em vários vídeos meus anterior Possivelmente tendo dublado previsão aí de um mês Seria aí em torno de junho ou julho Então aí no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês o filme dublado Então eu peço que fique até o final do vídeo galera Deixa aí seu likezão e também não se esqueça de se inscrever aí nessa Tropa Nerd E também ativa o sininho para o YouTube avisar a todos vocês quando eu lançar aqui um vídeo no canal E agradecendo aí a todas as pessoas que estão entrando aí no grupo do canal do Bucky No grupo do Discord, que é o primeiro link da descrição E também o grupo do WhatsApp, que é o segundo link da descrição E lembrando galera, esse grupo do WhatsApp é o segundo grupo aí do canal do Bucky Contando aí com 110 pessoas O primeiro grupo aí ele lotou com 257 pessoas O máximo de pessoas aí no grupo do WhatsApp E o grupo do Discord tem mais de 500 pessoas Então galera, somos em torno aí de 900 pessoas E você aí que tem um canal no YouTube Galera, eu vou estar divulgando a todos vocês Independente do seu conteúdo e dos seus inscritos Mas para isso, você tem que se inscrever aí no canal do Bucky E ativar o sininho e deixar o likezão aí em todos os vídeos Beleza? E todos os comentários desse vídeo eu vou deixar um likezão aí federal e um coração Falado tudo isso galera, bora começar Galera, só resumindo o que eu falei no vídeo No caso o Cinemark, Cinepolis e os seis cinemas Eles divulgaram aí a idade para ver o filme É a partir dos 14 anos de idade Pensamos aí que seria a partir dos 18 anos Mas ainda bem que a partir dos 14 anos de idade E outra coisa, o filme vai estrear aí legendado Não é dublado como algumas pessoas falaram Ou como teve algumas teorias Eu mesmo trouxe algumas aí de matérias aqui para o canal Mas como eu falei, não é nada certo de ser aí o filme dublado Eu tinha praticamente aí 95% de certeza Que o filme viria para cá, para o Brasil Primeiramente nos cinemas legendados Aí você me pergunta, beleza Bucky Mas você falou que tem um filme dublado Então galera, tem duas questões em relação a esse filme dublado Chikmetsu no Yaiba que eu achei aqui na internet O que seria a primeira? A imagem ela está de cinema E o que seria a segunda? Foi dublado aí de fã para fã Mas galera, a dublagem está perfeita Eu não sei aí quem foi os autores que dublaram aí esse filme Mas está perfeito Se alguém ver aí, souber Deixa aqui no comentário que eu vou estar agradecendo a todos Porque está maravilhosa Porque tem muitas pessoas que não conseguem aí Assistir um anime ou um filme Que aí em relação por causa das legendas Porque aí tem uma luta lá A luta rolando E a pessoa lendo a legenda Olha para a luta, perde a legenda Enfim Aí acaba voltando aí o filme Porque não entendeu Então aí eu trago para vocês dublado Seria aí apenas no site Você pode assistir tanto pelo celular Quanto pelo computador Vocês me perguntam Buck, que site? É esse site aqui galera O Sub Animes É isso mesmo É S-U-B-A-N-I-M-E-S Aí quando vocês entrarem no site galera No campo de busca Vocês colocam assim Kimetu no Yaiba Vai aparecer aí no caso vários catálogos Vocês apertam e clicam no primeiro Da esquerda para a direita Que vai estar mostrando lá Filme de Kimetu no Yaiba 001 Dublado De fã Para fã Eu vou pedir para uns inscritos do canal aí Deixar o nome desse site E eu vou deixar o comentário desse inscrito Aí fixado Para todos vocês aí Jogar no Google E entrar nesse site E estar assistindo aí Esse filme maravilhoso Beleza galera? Então o recado de hoje Foi esse Espero que vocês tenham gostado E deixe aí galera Seu comentário Que eu vou deixar um coração aí E um likezão Federal Beleza? Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E Tchau, tchau E aí